Fala galera, aqui quem tá falando é Bob Guerreiro, vou dar uma dica muito bacana pra você que mora no interior de cidade pequena. Meu amigo, a melhor coisa que tem é a gente trabalhar e esquecer esse negócio de política. Vou dizer um pra vocês, não compensa você estar se intrigando com o seu tio, com o seu primo, com o seu amigo, por conta de política não. Defendendo o A ou o B não, porque quando esses camaradas ganham, eles estão nem aí pra você. Você briga pelo adversário político e com alguns anos depois estão tudo junto. E só você fica com a cara de tacho. Então meu amigo, vou dar um recado pra você, não briga por política não e por ninguém que isso aí não compensa não. Valorize seus parentes, seus amigos, faça festa, chame ele, é um amigo pra comer. Não é negócio de política não, porque esses camaradas pão de guerreiro não estão nem pra ninguém não. É uma dica de Bob Guerreiro.